Nossa série de reportagens revelou como funciona o narcotráfico na fronteira com o Paraguai e como o PCC assassinou com uma metralhadora antiaérea o empresário Jorge Rafati, que era acusado de comandar o crime na região. Ganhar o prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos, que eu considero um dos mais importantes da imprensa brasileira, nos fez produzir no ano seguinte uma série de reportagens sobre a Amazônia, que ganhou o prêmio CNBB de Direitos Humanos. Amazônia